Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou começar exatamente por aí, vereador Fábio Manfrinato. É tão importante o que vossa excelência acaba de dizer que eu vou ajudar a reforçar o convite a que todos prestigiemos esta primeira REAB. É a feira de reabilitação que é regional e que podem ter certeza terá uma dimensão que poucas vezes se viu aqui em Bauru. É uma feira que acontecerá em três dias, na sexta-feira à noite, no sábado o dia todo e no domingo também o dia todo, sempre até às 18 horas, com enorme participação. E um destaque que deve existir é para o fato de que ali os visitantes, principalmente as crianças, as crianças com deficiência, terão oportunidade de experimentar alguns brinquedos adaptados especialmente para as crianças com deficiência, que é aquele projeto LIA, que tanto eu quanto o vereador Fábio Manfrinato abraçamos aqui, tanto eu quanto o vereador Fábio Manfrinato fomos ao prefeito, pedimos a ele, porque existe uma lei, existe uma lei que determina que 5% dos brinquedos instalados nos parques sejam adaptados para que as crianças com deficiência possam também deles participar. Então é uma coisa muito importante, nós devemos talvez, vamos fazer uma nova visita lá, vamos levar o vereador Marcos e o vereador Francisco Carlos de Góes, os dois têm lá acesso ao prefeito, vamos pedir a ele que intensifique a colocação desses brinquedos do LIA nas praças aqui de Bauru. Não estou vendo aqui agora nesse exato segundo o vereador Sandro Bussola, mas queria dizer aqui não só a ele, como a outros vereadores, em especial também a vereadora Chiara Ranieri Baceto. Eu tenho aqui, está aqui, olha, acho que dá para ver a assinatura do prefeito daí, não dá? É um documento assinado pelo prefeito, encaminhado ao presidente da Câmara Municipal, portanto na minha pessoa, onde ele diz assim, encaminham a vossa senhoria ações estratégicas, que estarão sendo desenvolvidas neste ano de 2019, 2020. Organograma, previsão de término, fevereiro de 2019. Plano de mobilidade, previsão de término, março de 2019. E aí vem a próxima, seria a lei de parcelamento em grandes empreendimentos, tratada aqui na tribuna hoje pelo vereador Sandro Bussola, entre outros, com previsão de término em agosto de 2019. Quer dizer, os dois primeiros não aconteceram. Então, eu não sei se vai acontecer esta lei de parcelamento em agosto. O que eu sei é que nós continuamos com um problema muito sério, que é o fato de que as contrapartidas não têm medida na cidade de Bauru. É de acordo com o rosto do freguês. Olha para a pessoa e diz, você vai ter que dar isso, isso e isso. Coisas que não têm nada a ver com aquilo que o empreendimento que esta pessoa está pretendendo fazer na cidade de Bauru poderá causar de problema. Esse é o problema. Nós estamos transferindo para os empreendedores tarefas que pertencem ao executivo e que podem inclusive inibir o empreendimento, dependendo de certas. E os senhores conhecem empreendimentos aqui que já foram inibidos a partir da solicitação da contrapartida considerada exagerada e despropositada. E eu lembro aos senhores também que é preciso que a gente destaque que essas tais contrapartidas vão cair no nosso bolso. Não é do empreendedor. Ele vai botar isso no preço do produto que ele vai colocar à venda. Se ele vai fazer o empreendimento imobiliário, é óbvio que ele vai colocar. Ele não vai tirar do bolso dele essa despesa. Vai encarecer para todos nós, seremos nós, munícipes, que estaremos fazendo aquilo lá. Mais uma vez, fora os tributos que nós já pagamos aqui na cidade. Então, é fundamental que essas legislações venham, e só por curiosidade, em dois segundos. Lei de zoneamento, término novembro de 2019 e revisão do plano diretor, previsão de término em fevereiro de 2020. Plano diretor que venceu em 2018. A previsão do término de 2020, fevereiro de 2020. Muito obrigado, meu previador.